Tudo o que eu queria agora era estar além de um motel Te assumir pro mundo e na praça de mãos dadas na carrocinha do pastel Sem ninguém nos julgar, meu relacionamento tá tão complicado Você já tá dormindo em camas separadas Não somos felizes, além desse quarto Logo vai dar a hora da gente partir Eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Tudo o que eu queria agora era estar além de um motel Te assumir pro mundo e na praça de mãos dadas na carrocinha do pastel Sem ninguém nos julgar, meu relacionamento tá tão complicado Você já tá dormindo em camas separadas Não somos felizes, além desse quarto Eu te amo tanto, 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 tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Como é que eu pense? Música Música